Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, antes de mais, agradecer a sua disponibilidade e os contributos que já esteve oportunidade de dar nesta audição, mas dizer que esta é a terceira audição efetuada sobre esta matéria, sobre a Lei 20 de 2019, de 22 de fevereiro, e o PSD, ao longo destas audições, tem dito e tem alertado para a extemporaneidade destas audições, uma vez que foram requeridas em novembro. Entretanto, a Assembleia da República já teve a oportunidade de recomendar ao Sr. Ministro duas resoluções no sentido de proceder à regulamentação desta Lei 20 de 2019. O Sr. Ministro vem hoje com essa boa nova, que foi aprovada no último Conselho de Ministros de nove do sete, mas, Sr. Ministro, ainda há algumas coisas a fazer. O Sr. Ministro fala aqui da discrepância dos números, números que são diferentes para o ICNF e para a DGAV. Vem já dizer que a DGAV não é da responsabilidade do Sr. Ministro, mas, Sr. Ministro, dizer que na última legislatura teve em funcionamento aqui na Assembleia da República o grupo de trabalho dos animais em circo e o pressuposto desse grupo, para além de analisar os projetos que deram origem à Lei 20 de 2019, também tínhamos dados completamente diferentes. Tínhamos dados da DGAV e tínhamos dados até da própria Associação Animal, que se baseava em dados da própria DGAV, de que o número seria de milhares, quando concluímos que o número afinal são duas dezenas de animais. Andamos a gastar recursos, andamos a gastar tempo para, no fundo, estarmos a legislar para 22 animais em circo. Mas, Sr. Ministro, ainda fica aqui uma parte muito importante por se resolver, porque falamos em circo, falamos numa comunidade que trabalha e que ela praticamente é toda, são familiares, são famílias completas em que, se deixamos de ter animais em circo, se deixamos de ter alguma fonte de rendimento para estas pessoas, temos que dar condições e a própria Lei a cautelou isso, que é a questão de conseguirmos converter estas pessoas profissionalmente. E aqui, Sr. Ministro, não vale a pena estar a citar o número 2 do artigo 12, mas dizer e perguntar se está a ser ou não preparada esta reconversão e qualificação destes profissionais, porque, Sr. Ministro, ao falar daquilo que foi já feito com este decreto-lei que aguarda-se a sua promulgação, não fala nada sobre isto. E, para concluir, Sr. Ministro, dizer que esta questão da discrepância de números, o Sr. Ministro já a justificou. Contudo, importa, Sr. Ministro, que estas entidades trabalhem independentemente de ser uma da responsabilidade do Ministério do Ambiente, outra da responsabilidade do Ministério da Agricultura, é importante que trabalhem em sintonia e que realmente esta legislação seja cumprida para que depois nós aqui em audições, como tivemos na passada semana, não se ouça de uma associação que diz que se continuarmos com esta ineficácia, dificilmente se vai fazer cumprir o que é que seja, ainda que seja regulamentado quanto antes regulamentado está, mas também tínhamos a lei de 2009 e que não foi cumprida até esta data. Esperemos que esta realmente seja cumprida e que as entidades façam o seu trabalho, consigam fiscalizar e que sejam dados mecanismos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada.